Glória a Deus, amém irmãos? Quem está vivo e serve a Jesus, dá uma salva de palmas bem forte E vai ficando em pé, vai ficando em pé e aplaudindo Porque é o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Amém? Glória a Deus Glória a Deus, glória a Jesus Quem veio aqui esta noite e obviamente vai permanecer nessa campanha Firme até o final, nessa campanha e firme até o final dos tempos Ou os finais dos tempos, na rocha, diga glória a Deus Glória a Deus Senhor, louvamos, bendizemos o teu nome, é o teu momento aqui Senhor Nós somos servos do Senhor, manifesta o teu poder A pedra, a rocha que os construtores rejeitaram Ela se tornou a pedra de esquina Nós firmamos as nossas vidas em Jesus de Nazaré A rocha inabalável Por isso Senhor Deus, nós louvamos, bendizemos, entregamos tudo aqui Repreendemos agora todo espírito maligno Que bate em retirada em nome de Jesus Se entrou alguém aqui meu Pai com alguma perturbação no seu ser Nós repreendemos, expulsamos, libertamos e abençoamos essa pessoa Em nome de Jesus Nós te aplaudimos e te recebemos aqui Manifesta o teu poder entre nós Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Amém igreja Amém igreja Pode abrir sua Bíblia no livro de Romanos Eita glória Mais uma campanha né Na presença do nosso Deus Todo-Poderoso Que Deus vai né Continuar fazendo o que Ele tem feito em nossas vidas Ele vai nos firmar cada vez mais Você que tava aí meio né Desanimado Tava sem esperança Tava assim né Meio pra baixo Você vai sair daqui a partir de hoje Diferente pra glória de Deus Amém Glória a Deus Porque Deus Ele é fiel E aqui tem anjos que confessam que Jesus Cristo veio em carne Em nome de Jesus Deus é fiel Diga assim Deus Deus é bom Deus é bom O tempo todo Glória a Deus Romanos 8 Deixa eu ver aqui Glória a Deus Romanos 8 Versículo 31 Toma posse dessa palavra aí Procurei outras, outras, outras E Jesus disse É essa aí que eu quero pra meu povo Pra minha igreja Aleluia Que diremos pois A estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo A seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós Como nos não dará também Não dará também com ele todas as coisas Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus É Deus que os justifica Que os condenará Pois é Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos Ou qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues A morte Todos os dias Fomos reputados Como ovelhas Para o matador Mas em todas estas coisas Somos mais do que Vencedores Por aquele que nos amou Aleluia Porque estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém? Diga assim Eu Tomo posse Dessa palavra Na minha vida Em nome de Jesus E declaro Declaro Que eu Aponto o dedo assim Assim Eu Sou mais Que Vencedor Em Cristo Jesus Igreja Eita glória Aleluia Glória a Deus É por isso que nada Pode nos separar Da presença do Senhor Aleluia É necessário É necessário A tribulação Aqui embaixo A perseguição É necessário Igreja Aleluia Sem ela A gente não cresce Mas o bom É que somos mais Do que vencedores Que Jesus É por mim E por você Amém Igreja Amém Igreja Aleluia Glória a Deus Pega esse limão Que está em tuas mãos Pega esse limão Em nome de Jesus Aleluia Eu aprendi Em uma dessas campanhas Que o Senhor Nos direcionou Eu nem sabia Que existia esse ditado De um limão A gente tem que aprender A fazer uma limonada Amém igreja? Você está com um copo De água também Na mão? Vamos trabalhar Com as duas mãos Amém? Uma mão Segura a água O copo com água Tira aí esse rótulo Em nome de Jesus Isso é libertador Isso faz parte Da libertação Na minha vida E na tua vida Em nome de Jesus É um ato profético Aleluia Glória a Deus Aleluia Pode desembalar O limãozinho também Não se preocupe Está tudo Higienizado Higienizado Eita glória Não se preocupe Amém? Glória a Deus Aleluia Eu espero A gente espera Glória a Deus Porque quando a gente Está na presença do Senhor A gente não pode Ter pressa Para sair Não é assim? Diz a palavra Então pronto A gente espera aqui Porque Em nome de Jesus A palavra também diz Que até a tristeza Na presença Do nosso rei dos reis Ela salta de alegria Então a gente tem que aprender A exercitar a palavra Amém igreja? Às vezes a gente dá Tanto ibope Para Tanto Não pode isso Deixar disso Não pode aquilo ali E esquece De seguir a vontade Do nosso pai Amém? Que ela é boa Perfeita e agradável Aleluia Pode tirar assim Levanta o limão Levantou? Bem alto Fecha aí seus olhos agora E você vai jogar Aqui Tudo nesse limão aqui Tudo de sabor Aquela Tudo que te ofendeu A palavra Não sei A perseguição O que você está enfrentando Se é uma enfermidade Coloca aqui nesse limão Diga assim Olha Deus Joga aqui nesse limão Em nome de Jesus Porque a palavra do Senhor Amém? Em nome de Jesus Meu pai Colocamos aqui Neste limão Deus Toda perseguição Toda humilhação Toda crítica Toda rejeição Meu Deus Em nome de Jesus Eu não sei Meu pai O que a gente vai jogar Que teus filhos Vão jogar aqui Neste limão Eu não sei Meu Deus Toda humilhação Eu já disse Mas meu Deus Em nome de Jesus Todo complexo De inferioridade Deus Em nome de Jesus Pai Toda injúria Que porventura Tinha sofrido Toda calúnia Toda injustiça Deus Em nome de Jesus Neste momento Deus Com teu aval Porque foi o Senhor Que mandou Quando o Senhor Manda O Senhor Garante Por isso Pai Estamos aqui Nos tornando Como criança Obedecendo A tua voz Obedecendo Teus comandos Meu pai Em nome de Jesus E eu quero Profetizar Meu pai Que desse limão Dessas injúrias Pai Dessas calúnias Meu pai Em nome de Jesus Dessa dor Desse sofrimento Meu pai A gente vai transformar Em uma limonada Seja uma palavra Maldita Seja o que for Pai A partir de hoje Se vier de encontro Em nossas vidas A gente vai aprender A transformar Do limão Fazer uma limonada Pai Em nome de Jesus A gente vai pegar Meu pai Toda palavra De maldição E transformar Em bênção Em nossas vidas Ó Deus Em nome de Jesus Porque a gente Não vai deixar Que nenhuma Meu pai Que nenhuma Dissimulação Meu pai Que nenhuma Dificuldade Pai Perseguição Nos afaste Da tua presença Porque nós somos Livres Nós somos livres No Senhor Pai Em nome de Jesus Nós somos Um povo apostólico Porque a gente Acredita Na ressurreição De Jesus Cristo Porque a gente Acredita Pai Que o Senhor Faz milagre Opera prodígios E maravilhas Deus Em nome de Jesus A gente acredita Meu pai No poder No poder Do Espírito Santo De Deus Em nome De Jesus Coloca agora Aqui Espreme Espreme No seu copo Aleluia Glória Não toma Agora não Viu igreja Aleluia Levanta agora Assim um copo Em nome Do Senhor Jesus Eu vou pedir Ao pastor Que consagre Esta água Aqui Levanta bem alto Seu copo Levanta bem alto Em nome De Jesus Depois você vai Deixar o limão Pode botar Embaixo da cadeira Amém Um jeitinho Para você Depois não pisar Um pouquinho Embaixo da sua cadeira Pode segurar Depois da oração Senhor Deus Nós queremos Consagrar Esse copo Com água Ao Senhor Senhor Nós aprendemos Isso Levanta bem alto Assim a mão Levanta o copo Nós servimos Ao mestre Que ele fazia Umas coisas Que todo mundo Achava estranho Ele cuspia No chão Ele fazia Lama Passava Nos olhos Ele as vezes Cuspia Diretamente Nos olhos Daquela pessoa Que precisava De cura Senhor Nós estamos Seguindo o mestre Agindo com fé Ah Senhor Deus Se aquele homem Que recebeu Que recebeu Aquela lama Dissesse Eu não creio Eu não creio Não precisa disso Para ser abençoado Ele estaria cego Até hoje Mas Ele se levantou E foi se lavar No tanque E foi curado Com fé Nós estamos Segurando este copo Como criança Dizendo Senhor Oh Jesus Nós colocamos Aqui nossos Dissabores Nossas dores Nosso vazio Existencial As nossas Tristezas Inquietações Espírito de depressão Espírito opressor Nas nossas vidas Aquilo que vem Destruir O nosso casamento A nossa família Os nossos filhos Nós colocamos Aqui Senhor Estamos apresentando Ao Senhor Pai Coloca tua unção Aqui nesta árvore Renova as nossas Forças Resolve as nossas Questões E os nossos Problemas Porque nós Não podemos resolver Nós podemos Até levantar o copo Ou tirar a pedra Mas só o Senhor Tem poder De ressuscitar Lázaro Faz o teu poder Manifesta Manifesta Te adoro Senhor Nós não brincamos De fazer campanha Nós cremos Na rocha Que é Cristo Por isso Senhor Deus Nós consagramos Este copo com água Em nome de Jesus Amém Quem prepara para mim Desde a frente ao inimigo Que me põe tranquilo Glória a Deus Eita glória Olha que limonada Igreja Você pode dar Glória a Deus Está vendo aí Você vai A partir de hoje Em nome de Jesus Tudo que vier amargo Não é azedo Na tua vida Você vai transformar Em uma limonada Em nome de Jesus Amém 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 Eu quero ouvir Glória a Deus Tem que dar glória Quanto mais glória A gente dá Mais glória O Senhor Manda Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eita glória Glória a Deus Que é livre aí no Senhor Jesus Amém igreja Então esqueça tudo Em nome de Jesus Confia no Senhor Cada um aqui Tem uma demanda aí Diferente Quando eu me ajoalhei Eu disse assim Ó Deus Em nome de Jesus Estou aqui Pela misericórdia Cuidando da tua obra Pela tua misericórdia Então cuida lá dos nossos É com o Senhor É com o Papai Só Ele tem competência Para fazer Amém Então eu queria Que você dançasse Na presença do Senhor Que você celebrasse Ah mas eu não estou Enxergando a minha vitória Eu não estou conseguindo ver Eu não estou sentindo Você não precisa ver Você já tem que comemorar antes Amém igreja Somos diferentes Olha lá Glória a Deus Se Deus te prometeu Algo novo Ele fará Porque Deus pode sim Deus pode tudo transformar Esqueça a altura do monte Que a frente está E fim no seu olhar Do Senhor Se Deus te prometeu Algo novo Ele fará Porque Deus pode sim Deus pode tudo transformar Esqueça a altura do monte Que a frente está E fim no seu olhar Do Senhor Toda a terra canta Aleluia Todos os povos Cantam Aleluia Glória Aleluia A Cordeiro Santo Aleluia Toda a terra canta Aleluia Todos os povos Cantam Aleluia 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 Ao Cordeiro Santo Aleluia Tudo que o Mundo Amanhã A Cordeiroena Will Meu coração de Deus tirou o peso Na morte me livrou Eu sou mais forte que eu me Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre Meu coração de Deus vai me, meu coração de Deus Tirou o peso da morte e me livrou Eu sou mais forte que inimigo Agora eu nunca mais Tenho o peso do meu coração, Jesus Tirou o peso da morte e me livrou Eu sou mais forte que inimigo Agora eu desculpe o caminho Onde não existe determino Profetizo, realizo Eu sou passado Eu sou passado Eu tenho uma vida cheia de sinais prodígios Poderes miraculosos Eu sou passado Eu sou passado Me sentiu e pagou Quando abraça no altar Teus lábios tocou Purificou Não sou eu quem vi Mas é Cristo que vive em mim Eu sou passado Eu sou passado Eu tenho aliança, viverei Com a força do meu Deus Talvez as eu descuírei Eu sou passado Eu sou passado Eu tenho uma promessa E ela é o seu não que dá Toda garantia De que a minha bênção vai chegar Todo inimigo Só resta chorar Porque ele não pode Não pode Não pode Não pode Nada Todo primogênito Com todos os direitos legais A nada que pode tirar É só vitória de mim A alegria do Senhor é nossa força Celebra a igreja Bora igreja Celebra o Senhor Jesus Eu sou apostólico Eu sou apostólico Eu sou apostólico O que é isso? Eu sou a graça Eu sou o amor Eu sou o amor Dois Olha a palavra Essa alegria, essa alegria, todo mundo 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 São aposólicos, todos escutam no caminho Onde não existe determina, o próprio Jesus realiza As coisas acontecem, o entorno existe Jesus Apóstolidade Apóstolidade Eu quero ver um prato de vitória do povo mais feliz dessa terra Aleluia Aleluia Aleluia, glória a Deus Somos mais do que vencedor Amém igreja Na presença do Senhor a gente se alegra, a gente dança A gente só não peca Aleluia Deus te criou, você é livre Você é livre pra adorar o Senhor Amém Oh, aleluia Jesus Louvado seja o nome do Senhor Deus Glória a Deus Aleluia Presta atenção nessa letra Presta atenção E vai ter um momento que você vai ajudar a gente A louvar o Senhor Amém igreja Aleluia Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão Dos meus planos porque eu só quero viver os teus propósitos E que tudo que eu fiz da minha maneira Só me fez chorar de dor E depois ainda dei trabalho pro Senhor Clamando e pedindo ajuda Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso Foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável E baseado nisso é que eu estou aqui hoje Pra dizer que eu abro mão porque eu quero Aquela história que o Senhor escreveu Quando eu era substância e fome No ventre da minha mãe Pega minha vida e faz o que quiser Pega o que está fora e volta pro lugar Mexe-me e levante e volta pro projeto original Só quero estar contigo E que estejas comigo A maior riqueza que eu tenho é Ter o seu Espírito dentro de mim Me devolver a alegria de ser filho Só quero estar contigo Só quero estar contigo E que estejas comigo Deus eu estou aqui pra te falar que eu estou abrindo mão Dos meus planos Dos meus planos porque eu só quero viver os teus propósitos E que tudo que eu fiz E que tudo que eu fiz da minha maneira Só me fez chorar de dor E depois ainda tem trabalho pro Senhor Clamando e pedindo ajuda Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso Foi tão perfeito, foi tão bom Tão leve e agradável E baseado nisso é que eu estou aqui longe Pra dizer que eu abro mão Porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu Quando eu era substância informe No ventre da minha mãe Aleluia Beba a minha vida e faz o que quiser Pega o que está fora e volta pro lugar Mexe e me levante e volta pro congel Tô original Só quero estar contigo E que estejas comigo E que estejas comigo A maior riqueza que eu tenho é Ter o seu Espírito dentro de mim Me levante a alegria de ser filho Só quero estar contigo E que estejas comigo E que estejas comigo Amém Amém Glória a Deus Prestou atenção nessa letra? É uma declaração de amor, né? É um pedido E Jesus está aqui Amém A palavra do Senhor diz no livro de Salmo 95 Versículos 7 e 8 Porque Ele é o nosso Deus E nós Pouco do Seu pasto E ovelha da Sua mão Se hoje ouvir Diz a Sua voz Não endureçais o coração Como em Meribah E como no dia da pitação no deserto Você entendeu O que Deus falou aqui? O Espírito Santo Que convence do pecado Do juízo Da justiça está aqui Não endureça o seu coração Ninguém Eu gosto sempre de dizer Ninguém Que está aqui Na sua direita Esquerda Atrás de você Na sua Não pode fazer nada Com você Ninguém Mas Jesus Ele pode Ele vai fazer Ele quer fazer Amém E eu queria que você Nos ajudasse a louvar Pega a minha vida E faz o que quiser Vou dizer Eu não vou ser Poco Eu não vou falar Uma coisa que eu não vou deixar Mas diga Diga De legalidade Deixa o resto Deixa que o Espírito Santo Ele vai fazer Na tua vida Amém Em nome de Jesus Pega a minha vida Pega Pega Quero ver Igreja Pega a minha vida E faz o que quiser Pega o que está fora E volta pro lugar Mexer e levar de volta Pro projeto Original Só quero estar contigo E que estejas comigo A maior riqueza Que eu tenho é Ter o seu Espírito Dentro de mim Me leve a alegria De ser filho Só quero estar contigo E que estejas comigo Pega a minha vida Pega a minha vida Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Declara Pega a minha vida Pega a minha vida O que quiser Pega a minha vida Pega a minha vida Pega a minha vida Em nome de Jesus Só quero estar contigo E que estejas comigo Mais uma vez Pega a minha vida Pega a minha vida Diga Em nome de Jesus Diga Só quero estar contigo Jesus E que estejas comigo Só quero estar contigo E que estejas comigo Só quero estar contigo E que estejas comigo Só quero estar contigo E que estejas comigo Aleluia 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 Você pode se ajoelhar Quem puder se ajoelhar Se ajoelha Quem não puder Fica sentado Em nome de Jesus Você tem a liberdade Do Espírito Santo De Deus Eu queria Fazer um clamor A gente não sabe A gente não sabe A dimensão A gente só vê A gente só vê Tudo estragado Tudo destruído Mas Adolescentes Crianças Pessoas Né E almas Pessoas Importas Para Deus Amém Então a gente vai Clamar em nome de Jesus Para que Deus Entre com providência Em nome de Jesus Senhor Deus Eterno Pai Deus de poder A tua palavra Diz Pedidas Vusá Buscai E achareis Batei E abrisci Vusá Nós estamos aqui Pedindo ao Senhor Nós queremos Pedir paz Ao príncipe Da paz Queremos pedir Paz Aquele que disse Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não vou ladou Como o mundo A dar Não se turbe O vosso coração Não se atemorize O mundo Faz guerra Para obter paz Porque eles não conhecem O príncipe Da paz Eu estou aqui Na mão Com a bandeira Da Rússia Estou aqui Na mão Com a bandeira Da Ucrânia Nós não temos Não sabemos Que está certo Que está errado Nós não queremos Tomar partido Nós queremos Clamar pelas vidas Que Jesus morreu E que estão ali Meu Pai Sendo dizimadas Muitas Sem terem o conhecimento Do nosso Salvador Jesus Cristo Eu quero orar Pela vida De Vladimir Putin Eu quero orar Pela vida De Volo De Mi Eu coloco eles Nas Tuas mãos Senhor Deus As autoridades Senhor Crianças morrendo Famílias sendo Dilaceradas Hospitais Sendo bombardeados O Senhor O Senhor está triste Senhor O Senhor está dizendo Não foi para isso Que eu criei a humanidade Eu ensinei a eles Que eles deviam me amar Sobre todas as coisas E deveriam amar O próximo Como a si mesmos Mas nós estamos Nos destruindo Nós clamamos Por paz A Tua igreja Está ajoelhada Diante do Senhor Pedindo Pai Pela Tua misericórdia Tira a ganância Nós não queremos saber Quem é que está certo Nós queremos pedir paz Isso já está afetando Meu Pai O nosso inconsciente Nos trazendo incerteza Também Por isso Pai Nós colocamos Aquelas nações Todas ali do leste europeu Pai A coisa está ficando feia Se o Senhor Não levantar Sua mão O Senhor que Faz cessar as guerras Até os confins da terra O Senhor que quebra o arco Corta a lança E queima os carros Do fogo Se o Senhor Não se levantar Meu Pai Isso pode se transformar Mundialmente Num hecatombe Num destruição total Por isso Manifesta o Teu poder Traz paz Aos nossos corações E ali no leste europeu Em nome de Jesus Amém Aleluia Você pode se levantar Em nome do Senhor Jesus Amém Você quer aplaudir O Senhor Ao Rei dos Reis Senhor dos Senhores Em Suas orações Em casa Orem Pelas nações Principalmente na Rússia Ucrânia Em nome de Jesus Não dão partido A gente é por almas Amém igreja? Amém Amém igreja? Amém O povo inteligente Chega de tomar partido A gente é por Jesus Amém A gente é por Jesus Você é por Jesus Amém Tem gente se afastando Da presença do Senhor Amém Porque ele está se metendo Em coisa Onde nem sabe discutir Amém E aí Briga com o irmão Não vem pra igreja Não é esse o plano Que Deus tem pra você Evangelho Sabe como é evangelho? A gente esquece Às vezes Quem roubava Não vai roubar mais Mas se a gente Pegou o irmão Em um ato desse A gente não pode Chutar o irmão Ele vai pagar Aqui nas leis Na terra Ele vai pagar Mas Jesus Resgata Amém igreja? Amém Deus Jesus não joga Ninguém fora E a gente Como igreja Tem que jogar Mas eu não vou Entrar né Em nome de Jesus Mas é só isso Que as vezes Afasta você Da presença do Senhor Porque a gente Tem que orar É difícil A gente orar Pelo nosso inimigo É difícil Dar comida Ao nosso inimigo A gente dar de beber Ao nosso inimigo É difícil Mas a gente pode Porque a Bíblia Diz que a gente pode Todas as coisas Naquele que nos sofre Amém igreja? Então nada Vai afastar você Mais da presença Do Senhor Nem espada Nem a morte Nada Vai afastar você Da presença Do teu Deus Amém igreja? Amém Nenhuma perseguição Dentro de casa Num trabalho Na igreja Nada Vai afastar você Da presença Do teu Deus Teu Deus Tem que valer Mais pra você Amém Quando a gente Se afasta Da presença Do Senhor Por qualquer coisa A gente está dizendo Que Deus Não vale nada Mas quando a gente Persevera ali Olha Deus Está me perseguindo Mas eu estou aqui Está me escorando Mas eu estou aqui Está me humilhando Mas não saio Da tua presença Lembra de Jacó? Foi Jacó Segurou o anjo ali Não deixou Ele subir Enquanto não Desse a bênção Lição de perseverança Pra mim E pra você Se agarre Na presença Se agarre Em Deus E não se afaste Da presença Do Senhor Amém igreja? Às vezes vem forte Vem pra Derrubar Mas maior O Senhor Que está comigo E com você E a palavra Até Ele diz A gente leu aqui Somos mais do que vencedores Amém igreja? Quem é mais do que vencedor aqui? Amém? Glória a Deus A gente vai passar A olhar mais pra Jesus Daqui por diante Ah mas Jesus não olhava Olhava pouco Vai passar a olhar mais Amém? Porque quando a gente Olha pra Jesus A gente não dá importância A muitas coisas E a gente consegue superar Passando pela prova Dando glória a Deus Amém igreja? Amém? Sem excluir Sem excluir ninguém Sem escorar ninguém Sem jogar ninguém fora Porque o nosso Deus Não faz acepção de pessoas Amém? Bota a mão no teu coração Aí igreja Em nome de Jesus E diz assim comigo Espírito Santo Espírito Santo Eita Deus Espírito Santo Espírito Santo Sou eu Mais uma vez Mais uma vez Buscando A tua A tua A tua Presença Vou te falar Vou te falar O que aconteceu Preciso Eu preciso Tanto 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 De ti Continua Bratando Em meu ser Em nome de Jesus Quem prepara para mim Vês a frente ao inimigo E me põe tranquilo O culto Em seu esconderijo Para cada lágrima Álva de esperança Para cada dia de vergonha Dupla Aleluia 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 Pode aplaudir a Jesus Eita Deus Glória a Deus Espírito Santo Espírito Santo Sou eu Mais uma vez Buscando A tua Presença Vou te falar O que aconteceu Preciso Tanto De ti Aleluia Glória Me revela o que fazer A resposta está em ti O teu vento Vem me levar Tua vontade é o melhor Vem me encher Vem me dirigir Em tuas raças Eu quero voar Espírito Me toma e não Devolve Tua vontade Eu quero ser Espírito Me toma e não Devolve Santo Espírito 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 Santo Espírito Santo Vou te falar Vou te falar O que aconteceu Preciso Tanto De ti Me revela o que fazer A resposta está em ti O teu vento Vem me levar O teu vento Tua vontade é o melhor Vem me encher Teio E o teu vento Eu quero voar Vem me encher Se me encher O teu vento Vem me encher O teu vento Eu quero ser Espírito Que toma e não Devolve Santo Espírito Viver Espírito Que toma e não Devolve Devolve Espírito Espírito Que toma e não Devolve Santo Espírito Mais uma vez Espírito Espírito Que toma e não Devolve Declare pra ele Diga pra ele Espírito Santo de Deus A terceira pessoa é a trindade Aleluia Devolve Aleluia Mais uma vez Pega sua mão Vem alto E declare Espírito 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 Que toma e não Devolve A vontade Eu quero ser Espírito Que toma e não Devolve Espírito Viva 許 Santo, Santo, Santo é o Correio de Deus Santo, Santo, Espírito de Deus Santo, Santo, Espírito de Deus Digno, digno, Cordeiro de Deus Digno, digno, Cordeiro de Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Santo, Espírito de Deus Digno, digno, Cordeiro de Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Então você que está aí nos assistindo também, participando desse primeiro elo da campanha Firme na rocha Tem a oportunidade de dizimar e ofertar também na casa do Senhor Aí na sua tela está os dados da nossa conta E você pode dizimar e ofertar na casa do Pai A Bíblia nos chama a atenção a fazer isso com alegria Diz que não pode ser nem com tristeza, nem por necessidade Porque Deus ama ao que dá com alegria Atrás de cada cadeira aí Você vai encontrar o envelope E você pode estar sim Trazendo o seu diz, no seu oferto Amém? Nas laterais da igreja você está vendo aí os QR Codes Se você quiser fazer uma transferência É só direcionar a câmera do seu celular E assim você estará fazendo a sua transferência Venha fazer isso com alegria em nome de Jesus Amém Quem prepara para mim Vês a frente ao inimigo Que me põe tranquilo, oculto Em seu esconderijo Para cada lágrima Há um grande esperança Para cada dia de vergonha Dupla Quando a noite vem A dúvida me faz Perguntas de amanhã Que eu não sei responder Realidade e razão Batendo de frente com a fé Desagudo se espera Conficção sem pé Averro do coração Averro do coração Averro do coração Que Deus está me convidando A defender E eu aceito E eu aceito Viver na deficiência Ele cuida de mim Viver na deficiência Ele cuida de mim Viver na deficiência Porque aquele que me prometeu Nunca faltou Nem vai faltar Viver na deficiência Viver na deficiência Realidade e razão Batendo de frente com a fé Certeza Viver na deficiência Viver na deficiência Viver na deficiência E aquele que me prometeu E aquele que me prometeu Nunca faltou Viver na deficiência 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 E o avançando Deve no meu Deus Que te siga Abençoa de forma poderosa Abre a janela E derrama Uma benção Tal Que dela Que vence a maior Abastança Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Eu posso ouvir Um Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus quem crê que Deus colocou no meu coração uma palavra para a minha vida e sua vida esta noite diga glória a Deus glória a Deus olha é uma palavra de Deus preste atenção, eu tenho pouco tempo meu relógio ali já está decrescente ali eu tenho pouco tempo eu só tenho 20 minutos não preciso de muito tempo, preciso da sua atenção eu vou declarar um negócio para você, você vai entender eu não quero viver de milagre se você quer viver de milagre de Deus, tudo bem eu não quero viver de milagre de Deus preste atenção nós estamos uma geração que clama a Deus por milagre quando Deus quer que a gente clame por comunhão com Ele quem está na presença de Deus não precisa de milagre milagre normalmente é para corrigir algo errado quem pode me citar um versículo que fala de um milagre na vida de Jesus alguém? sabe porquê? Ele tinha a plenitude da bênção o Senhor nos constituiu para vivermos na bênção e episodicamente de vez em quando sermos objeto do milagre mas nós temos uma geração que não quer comunhão com Deus não quer ficar na proteção do Altíssimo mil caem na cabeça mil destroem e aí grita Senhor faz um milagre não ouvi milagre na vida de Jesus aprenda isso se achar que deve eu já declarei e vou declarar de novo eu não quero viver de milagres quando eu precisar porque sou errado sou trôpego sou atrapalhado sou infiel não valho nada quando eu precisar de um milagre eu vou clamar e a fidelidade de Deus suprirá a minha necessidade mas eu não estou não fui constituído para viver de milagre para ficar errando aconserta aqui Deus aconserta não a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor quem sabe enriquecem e não acrescentam dores as bênçãos do Senhor não precisam de milagre nós fomos constituídos para vivermos em bênção o caminho do justo é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito perfeito nós estamos ensinando nos nossos púlpitos um evangelho errado um evangelho frouxo de um Deus fraco que se a gente der um pirulito para ele quem sabe um dízimo quem sabe vender a moto e entregar para ele ele aí fica tão embevecido que ele entrega tudo para a gente precisa conhecer a Deus Deus é Deus de aliança Deus é Deus de aliança o desejo do pastor Hamilton é que a igreja Jesus do Rio dos Vales não seja uma igreja que vive de milagre entenda para você não sair aqui com a compreensão errada me dá uma passada um pouquinho de retorno aí aumenta aí para você não sair com a compreensão errada eu não estou dizendo que eu não quero os milagres de Deus estou avisando eu sou fraco eu erro e nessas condições erróneas eu preciso do milagre do Senhor aí eu quero contar mas eu não quero ter a vida estribada pautada dependendo todo dia do milagre do Senhor eu quero ser uma pessoa abençoada por Deus e a gente precisa entender determinadas coisas você não é para ficar mendigando você já foi constituído para ser cabeça e não cauda para estar por cima e não por baixo ou vou olhar para a luz você é luz do mundo as pessoas tem que olhar para cima que pensamento tacanho o nosso um Deus tão grande e queremos viver das migalhas do Senhor precisamos estar firmados porque esse tema porque a gente descobriu que quando você está firmado na rocha quando você tem comunhão com a rocha quando você está ligado na rocha interligado entranhado na rocha nada lhe abala mil cai ao teu lado dez mil a tua direita tu não és atingido você não tem medo de peste que voe de dia de seta que voe na escuridão de mortandade que assole ao meio dia ele lhe cobre com as penas dele e debaixo das suas asas você está seguro você não precisa de um milagre porque você nem vê o livramento você nem percebe armam por você por lá e você vai caminhando aqui não sabe que tem anjo desfazendo tudo lá naquele lugar contra você esse é o resultado de quem tem comunhão com Deus filho não precisa catar as migalhas que caem da mesa do pai o estranho sim mas o filho tem direito a mesa que geração é essa? entende tudo errado uma geração que quer viver de migalhas eu não quero sentar a mesa não eu não quero ser chamado dessa família não eu não quero comunhão com Deus não agora dá para o senhor eu vou para o monte eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo eu vou fazer campanha olha o senhor me dá está tudo preparado para você desde a fundação antes da fundação do mundo tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança bem-aventurado é aquele vou mudar aqui envio o texto bem-aventurado é aquele que está firmado na rocha que tem comunhão com o senhor tudo que ele faz tudo que ele fizer prosperará vai dar certo não vai mendigar o pão você vai acompanhar com os olhos que a terra de comer o crescimento daquele que tem comunhão com Deus mas ele faz isso para quem? para exaltar o homem? não para que vejam as boas obras e glorifiquem o pai que está nos céus saia daqui aprendendo hoje é o primeiro dia eu quero motivar você a se firmar a ter um compromisso com essa rocha quando a gente tem compromisso com essa rocha é algo diferente você não precisa de um milagre olha um dos maiores milagres um dos milagres mais retumbantes que tem na na bíblia e principalmente no velho testamento eu aprendi desde pequenininho ali na igreja que Josué orou e o sol parou quem já ouviu com essa passagem levante a mão aí isso conhece todo mundo Josué orou o sol parou a lua isso foi um milagre sabe porquê? leia o capítulo 9 de Josué que você vai entender Deus precisou fazer um milagre deste deste nível na vida de Josué porque ele desobedeceu porque ele não consultou ao Senhor ele não procurou ter uma comunhão tal a ponto de dizer Senhor eu faço ou eu não faço eu estou firmado no Senhor a bíblia diz que aquele que se une com uma prostituta se torna uma carne com ela mas aquele que se une com o Senhor se torna um também com o Senhor e a gente prefere a prostituta a gente prefere a prostituição mas aquele que se une com o Senhor imagine imagine bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água mata ciliar como ribeiros de água a qual dá o seu fruto na estação própria olha e cujas folhas não caem não e tudo quanto fizer prosperará ele nem vai precisar de milagre porque tudo já vai dar certo não vai precisar de conserto porque o Senhor endireita os caminhos tortuosos precisamos comunhão uma igreja madura crente maduro e eu disse olha chama o meu povo Moisés eu só quero uma coisa eu não quero sacrifício eu quero obediência Moisés se esse povo obedecer o que eu estou ordenando eles vão ser abençoados em qualquer lugar no campo na cidade onde ele for a bênção segurar a bênção vai correr atrás dele e dizer eu quero lhe abençoar a bênção cai no colo daquele que é firmado na rocha e tem comunhão com o Senhor não se habitue a viver de milagre milagre é uma coisa episódica eventual na nossa vida mas a gente precisa ter vida devocional com Deus comunhão com Deus eu estou trabalhando na padaria eu estou trabalhando na faiataria eu estou construindo lá pintando a parede na minha mente eu estou glorificando ao Senhor quer com mais quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus mas nós estamos firmados no ensinamento falso eu vou repetir o ensinamento falso de muitos pastores e igrejas uma vez salvo salvo para sempre falácia engano tem que perseverar até o fim para ser salvo eu queria que você abrisse sua bíblia no livro de apocalipse nós não temos muita coisa a pregar a não ser apocalipse nós estamos aqui nesse livro na nossa vida quem não acreditar não tem problema tem o seu direito deixa aberto em apocalipse olha para mim só um minutinho meu tempo já está acabando você vai aprender hoje que existe uma expressão no mundo que diz assim que adianta nadar 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 e comer o resto e morrer na praia o que adianta o que adianta buscar uma vida com Deus mas de vez em quando resolver sair e Jesus pode voltar a essa saída Deus é misericordioso Deus é compassivo é longânimo é benigno as suas misericórdias não tem fim mas não se esqueça conheça o caráter de Deus Deus também vela pela sua palavra para cumprir aquele que permanecer até o fim será salvo eu quero desfazer com a bíblia abra aí a sua bíblia em apocalipse capítulo 3 deixa aberto não leia não eu quero só lhe chamar a atenção abril do capítulo 3 olha pra mim vou dar uma dica pra você de exegese bíblica quando a gente faz uma exegese bíblica nem tudo está colocado de uma forma clara e eu não estou falando de parábola mas eu estou falando de antítese do contrário do paradoxo da coisa que é contrária por exemplo se a bíblia diz assim bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios o que ela quer dizer? que o que anda segundo o conselho não é bem-aventurado não é feliz vamos usar uma expressão é mal-aventurado ah, mas está escrito isso está implícito no texto e a revelação que o Senhor nos dá deixa claro isso que aquele benefício aquela benesse é pra quem não anda segundo o conselho dos ímpios obviamente o contrário também se verifica ora em apocalipse tem uma condição que a palavra de Deus diz assim olha quem fizer isso e isso e isso estiver nessa postura de maneira alguma riscarei o seu nome no livro da vida nos intui a pensar o que? vai ter muita gente que talvez o nome já esteja escrito no livro da vida mas adote alguns comportamentos errados não sou eu que estou dizendo ou a gente tem uma linha da revelação de Deus para as nossas vidas ou então a gente vai administrar a palavra de Deus ao nosso bel prazer e a própria Bíblia diz que a Bíblia a palavra de Deus não é passiva de livre interpretação Apocalipse capítulo 3 versículo 5 quem achou diga amém olha não sou eu é Jesus falando o que o que o que fala mais alto o que o que vencer será vestido de vestes brancas não é qualquer um é o que vencer e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja ah pastor olha pra mim eu acho que esse pastor Hamilton já está lá no céu e eu digo pra você todo dia eu digo pra mim vigia pastor Hamilton olha tu que tem pé pra que não caia combata o bom combate acabe a carreira mas guarde a fé não vá nessa conversa não pastor Hamilton vigia todo o tempo quero dizer pra você vigia irmão cuidado com algumas pechas com alguns rótulos com alguns paradigmas com algumas colocações que fazem e que nos dão uma tranquilidade tão grande e o Espírito Santo quer tirar a gente da zona de conforto quando Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo e vocês estão dormindo por quê? vigiai viu vigiai e orai para que não entrez em tentação viu é tempo de vigilância é tempo de estar perto da rocha é tempo de estar firmado na rocha você está pensando que guerra é só na Ucrânia? a guerra está dentro de você e de mim quantos talvez 90% dos aqui presentes 90% estão em guerra interior eu peguei a bandeira ali da Ucrânia da União Soviética mas eu poderia pegar o seu nome o seu o seu o seu que guerra existencial nós não nos encontramos haja visto aqui quem sou? de onde vi? para onde vou? porque essa inquietação dos homens? porque nós somos apenas dignificados somos dignos quando estamos firmados em Cristo que é a rocha é Ele que nos dá o norte da nossa vida nessa campanha eu quero pedir a você não desista vá até o fim essa campanha vai lhe proporcionar se você entender se firmar com Cristo e tiver uma vida cotidiana de relação com Ele você vai ter casa própria você vai ter bom emprego você vai ter carro novo você não precisa fazer pedir determinadas coisas para o Senhor ficar mendigando determinadas coisas Jesus disse assim qual é o pai aqui presente nessa campanha que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra ou pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente ei se vocês ou se vós sendo maus e fracos como são vós sabeis da boasidade aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está no céu Ele vai lhe dar tudo meu irmão o que você precisa agrada-te também do Senhor Ele concederá os desejos do teu coração esta é a campanha irmão a gente se firmar na rocha estar na sombra do onipotente do centro da vontade de Deus porque esse Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos então não desista dessa campanha olha aquele que vencer aquele que passar por esse tsunami esse vendaval emocional que está a vida quantas pessoas você vê assim ó sorrindo elas sorriem enquanto estão na sua frente depois quando a luz apaga de casa e tem umas até que não conseguem dormir no escuro o vazio existencial aparece a tristeza profunda aparece pessoas que vivem momentos alegres mas elas não são felizes porque a felicidade verdadeira só com Cristo essa campanha quer restaurar o que você tem de mais importante dentro de você a gente festeja mesmo olha quantas luzes e pisca às vezes tem uma que os meninos botaram a chamada estrobo que fica piscando o tempo todo parece que a gente está se movimentando é festa mesmo na presença do Senhor mas com compromisso com Deus com a palavra e com Jesus não sai não desista dessa campanha vamos até o final vamos até o final você está com a Bíblia aberta aí as sete igrejas as sete isso é uma palavra profética para a sua vida Jesus não está enganando ninguém as sete igrejas da Ásia que tipificam a história da igreja no mundo e principalmente nessa trajetória final da igreja aqui na terra para todos olha para mim Jesus não se engana não engana ninguém ei abençoa para todos não é para quem tiver firmado mesmo na rocha que passar todo o vendaval todas as dificuldades mas como os montes de Sião eles ficarem ali firmados é o que vencer Apocalipse capítulo 2 ele fala a primeira igreja que estava em Éfeso e aí eu encerro Apocalipse capítulo 2 versículo 7 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao que o que diga aí ao que ao que dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso vai agora para o versículo 11 a igreja diz Mirna quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o que o que o que não receberá o dano o dano da segunda morte vamos a terceira igreja agora a igreja de Pérgamo versículo 17 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao que o que não se iluda é ao que vencer ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe vamos agora para versículos de 26 a 28 desse mesmo capítulo 2 e ao que vencer olha o que está dizendo a palavra pronto faz o seguinte você pode ler esse primeiro esse versículo 26 vamos lá um, dois, três, já espera aí só um minutinho só um minutinho não sou eu não é o pregador não tem ninguém pregando heresia aqui não viu é a gente que às vezes é mal orientado é Jesus dizendo eu vou ler aqui e o que vencer e guardar até o fim ficar firme até o fim as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerais serão quebradas como o vaso do oleiro como também recebi de meu pai assim como também recebi de meu pai dar-lhe-ei a estrela da manhã vamos adiante agora capítulo 3 versículo 5 ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos vai agora para o versículo 7 e ao anjo da igreja olha só só um minutinho essa aqui eu já estou terminando eu queria que você tomasse posse essa que eu vou ler aqui é a igreja aprovada a igreja Filadélfia quem é hoje Filadélfia de Deus diga glória a Deus glória a Deus olha o que Deus fala para você vale a pena ser fiel ao Senhor olha para cá olha para cá olha para cá olha para cá você já ouviu falar que a porta que Deus abre ninguém fecha não adianta macumba negoelhar com você com raiva falar mal de você não adianta não existe encantamento com aquele que está firmado na rocha não tem feitiçaria que dê jeito receba aí viu capítulo 3 verso 8 perdão verso 7 e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto diz o que é santo o que é verdadeiro o que tem a chave de Davi lê aí o restante e que mais versículo 8 eu sei as tuas obras preste atenção viu eu sei as tuas obras eis que diante de ti igreja pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar olha para mim olha para mim talvez a pergunta por que senhor o senhor fez isso comigo eu não mereço eu sou fraco eu sou fraco olha quem sou eu por que o senhor colocou a porta e não deixa ninguém fechar por que o senhor está me abalhando olha para mim não lê não não está nem lendo escondido olha para cá é brincadeira olha por que senhor você vai ver você não precisa ser muita coisa só ser obediente temente ao senhor olha aqui vou reler eu sei as tuas obras esses que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém ninguém a pode fechar olha só o detalhe tendo pouca força eu sei que você é fraco meu filho mas guardaste o que a minha e não negaste o que versículo 10 versículo 10 como guardaste a palavra da minha paciência também meu filho eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra esses que venham sem demora lê o restante aí um, dois, três o tempo é isso vigia não vai em conversa de tolo prostituto falando pra você coleguinha de bar falando pra você quando alguém falar ó você dá uma olhadinha na vida dele procura pesquisar a vida dele vamos fazer um desafio quem começar a falar mal do evangelho você tem o compromisso de fazer uma investigação na vida do falador se ele for uma pessoa impoluta não for um adulto era um prostituto mentiroso às vezes até um ladrão escondido aí você acredita nele agora se você encontrar alguma falha diga eu não vou deixar ninguém tomar minha coroa guarda o que tens guarda o que tens não seja bobo e que servo do senhor não é bobo é conversa de apestalhado não vá na conversa guarda o que tens pra que ninguém tome a tua coroa fica firme na rocha na fé que inabalável vai conversinha de gozador vá vá na conversinha de gozador vá na conversinha de gozador procure saber qual é a vida dele guarda o que tens igreja pra que ninguém tome a tua coroa versículo 12 a quem vencer a quem vencer eu farei coluna no templo de Deus e dele nunca sairá escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome vamos agora pro versículo 20 e aí eu estou encerrando olha pra mim só um minutinho pra finalizar aqui de tudo não se esqueça Deus não lhe constituiu ó pra mim ó pra cá ó pra cá ó Deus não lhe constituiu pra ficar toda hora fazendo um milagre ó anjo ó um milagre ali ó outro milagre aqui não ele diz aqui disse pra Abraão sabe o que? ser tu uma benção ser tu uma benção a benção já está sobre a sua vida o que você fizer vai dar certo eu vou estar com você às vezes quando você fizer a coisa errada eu conserto o meu povo não será mais envergonhado esteja firme com esse Deus protetor galardoador supridor que preenche todas as nossas necessidades e ele fala pra mim pra igreja do senhor e pra você versículo 20 estou a porta nesta campanha e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta dá tempo ainda entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e assentei com meu pai no seu trono você pode ler vamos fazer um coral bem bonito pra gente encerrar lendo o versículo 22 1, 2, 3 já dá uma salva de palmas pro Deus Todo-Poderoso glória a Deus glória a Deus quem tem ouvido ouça que o Espírito Santo está falando todos os dias na igreja falou hoje aqui vai falar sempre amém igreja em nome de Jesus então cuidado cuidado não se afaste da presença do Senhor em nome de Jesus temos que andar em vigilância a gente vai declarar que a gente não sabe viver sem Jesus amém igreja em nome de Jesus amém igreja aleluia glória essa semana foi essa semana uma pessoa me procurou que eu estou trabalhando ali na escola o louvor pode começar rapidamente porque o tempo não vai aguardar a gente e o instrumento me ajuda na administração e uma moça ali me procurou pastora posso falar com a senhora eu disse pode sim e ali ela disse assim né entre outras coisas olha eu não vim para a igreja ontem não pude vir mas eu estou aqui praticamente né eu estou aqui para entregar para voltar para os braços do pai aí eu disse amém você não dá glória a Deus não igreja glória a Deus quando você ouvir falar assim Jesus está voltando dê glória a Deus amém quando falar assim a alma se rendeu ao Senhor dê glória a Deus amém igreja não somente quando o carro está chegando o iap está na porta isso aí Deus acrescenta amém mas ali eu disse assim Jesus que coisa linda maravilhosa glória a Deus e Deus abriu a porta dessa campanha aqui para você aleluia que está aí frio que estava frio na presença do Senhor que estava em cima do muro ele está dizendo assim venha para os meus braços volte volte que eu vou te sustentar você não vai sair ou até mesmo você que está na presença vem para a igreja ela falava eu vou para a igreja pastor eu sempre vim de vou para a igreja e Deus tinha ministrado no meu coração isso tem gente que só vai para a igreja mas não está inserido é necessário estar inserido entende porque firmado na rocha vem a tempestade vem davar o que for ó você fica ali ó mas não cai porque a rocha essa rocha inabalável te sustenta amém igreja se eu for contar a vida de um por um aqui meu Deus só Jesus na terra aqui também ninguém né mas a gente crê que é assim mesmo o vaso de Deus a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é aquela que está ali sofrendo mesmo e dando glória é aquela que sofre igreja é aquela que é mais rejeitada é ao contrário você está sendo humilhado dê glória a Deus diga eu estou no caminho certo está sendo rejeitada dê glória a Deus amém e declare comigo né e não endureça a voz do Espírito Santo aí não endureça o seu coração porque Jesus está falando o Espírito Santo está aqui e Ele quer que você venha volte para o lugar de onde você saiu porque Ele tem algo maravilhoso para executar na tua vida em nome de Jesus amém igreja esse louvor diz assim ó sem viver sem os meus sonhos eu estou com o barco e sigo em frente mas Senhor mas sem o Senhor eu não sei viver quem consegue viver nesse mundo sem Jesus sem a graça de Deus rapaz eu não consigo eu não consigo porque Ele que me sustenta sabe igreja Ele me sustenta eu digo assim Deus é pelo Senhor a tua graça me basta a tua graça me basta pode levantar as peninas pode levantar o que o Senhor quiser mas eu vou ficar firme na rocha eu só eu cheiro até eu digo assim ó vou sair do meu posto mas da presença eu não saio imediatamente o Espírito Santo vem epa retrata aí o que foi que você falou saí do posto lembra da minha palavra quando se levantar o Espírito do Governador não abandone o teu posto é a palavra de Deus menos internet menos Whatsapp e mais Jesus entenda pelo amor de Deus pandemia pra gente é sinônimo de busca o pastor falou aqui em casa olha no início dessa pandemia a gente recebeu várias ligações tantos irmãos recebendo casa própria você pode dar glória agora você pode dar glória tudo dá glória recebeu sabe por quê porque se Deus não der a gente quem é que vai dar a pessoa que der aqui na terra vai tomar não toma mas Jesus não o que ele dá tá dado acabou em casa própria em plena pandemia pastor vem orar por minha casa aí o Jesus é Deus tá no controle eita glória pastor vem orar pro meu carro em pleno deserto da pandemia diz Jesus Deus só tem o bom pra você o melhor tá no irmãozinho amém Deus conhece a sua história ele sabe o que você tem feito o que você tem enfrentado mas ele quer que nessa campanha você rase seu coração pra ele deixa ele de liberdade curar a igreja deixa é tanta crítica né ontem tava ali no pai e hoje tá lá na igreja ontem tava na prostituição e hoje tá lá na igreja é assim mesmo e todos vão ver a obra que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus amém glória a Deus não endureça traz o seu coração não endureça deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida em nome de Jesus aleluia amém E vai se retratando com o Seu Deus Porque em nome de Jesus É noite de reconciliação De salvação De voltar pro posto De se firmar na rocha Que é Jesus Cristo Sabe, meu Senhor, o meu sonho Eu toco o barco e sigo em frente Mas Senhor Senhor Eu não sei Eu não sei Senhor Eu não sei Sem minha voz Sem meus amigos Sem dinheiro algum A voz Senhor Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não retires de mim Seu Espírito Santo Minha maior riqueza É te sentir aqui Dentro de mim Tu és o meu futuro O passado apagou Tu és o meu melhor presente Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei viver sem Jesus Eu não quero aprender Eu não sei Eu não sei Eu não sei viver sem Jesus Eu não quero aprender Eu não sei Eu não sei Eu não sei Coloca a mão no teu coração Espírito Santo Espírito Santo de Deus Pai, eu quero repreender Tanto Espírito de vergonha Que me trazer vergonha Para teu povo Todo peso nas pernas Peso nos braços Meu Deus Em nome de Jesus Joga por terra Meu Deus Começa a ministrar aqui em vidas Que precisam voltar Para tua presença Espírito Santo de Deus Aqui é tua casa Casa de oração Pai, em nome de Jesus A casa que o Senhor Despeça a bênção Que o Senhor restaura Pai, que o Senhor renova Oh, Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus É a tua hora Por isso, meu Pai Em nome de Jesus Resgata a tua igreja Deus, em nome de Jesus Porque o inimigo Não vai alundar êxito Nesta alma Porque toda alma Pertence a Deus Pai, que as filhas Espírito Santo Por isso, em nome do Senhor Jesus Você que está afastado Da presença do Senhor Eu não sei o que aconteceu Com você Mas uma vírgula Foi o suficiente Para você se afastar Da presença do Senhor Uma discriminação Uma palavra Maldita Picuinhas Te feriu Te ofendeu Meu Deus Mas em nome de Jesus Acabou Acabou Chega O Senhor Que é você No presencial Saia do online Em nome de Jesus Vem aqui à frente Volte para os braços do Pai Em nome de Jesus Se você quer se reconciliar Com o Senhor Vem aqui à frente Em nome de Jesus Glória a Deus 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 Aleluia Santo, Santo é o Senhor Eu não sei Eu não sei Eu não sei viver sem Jesus Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vem, volta para os braços do Pai Se reconcilie com Jesus Olha Eu não vou mentir para você A gente passa por lutas Sim, dificuldades Mas o Senhor nos livra de todas Vamos estar mesmo com Jesus Volta para os braços do Senhor Não liga para quem falou de você não Para quem inventou Você está se sentindo injustiçada Injustiçada Mas a palavra do Senhor Diz que quem nos justifica é o Senhor O Senhor que vai mostrar Quem é você Para quem te ofendeu Então venha Volte para os braços do Pai Tem mais alguém para voltar Na presença do Eterno Em nome de Jesus Cadê o pastor? Eu não sei Eu não sei Eu queria estender isso Você que quer voltar para Jesus Mas também você que está aí Que já está frequentando a igreja há algum tempo Mas ainda não assumiu um compromisso com o Senhor Diz assim Pastor Esse ano é o ano do meu batismo Eu quero me batizar Saia do seu lugar também Vem aqui Eu quero orar por você Você que quer entregar sua vida para Jesus Pronto Aplauda o Senhor Você quer entregar sua vida para Jesus Vem aqui também Tem alguém na galeria E no fundo Vem para Jesus Vem se firmar mesmo na rocha Não fica solto não Para lá e para cá não Eu vou me firmar Eu quero um compromisso com Jesus Eu quero me firmar na rocha Eu não sei viver sem Jesus Eu estou falando com você Eu estou falando com você Eu quero entregar minha vida para Jesus Eu não consigo viver sem Jesus Eu acho que eu já pensei tanta besteira em fazer na minha vida Eu já pensei em fazer tanta besteira na minha vida Mas eu quero o Senhor Mas eu quero o Senhor Jesus Mas eu quero o Senhor Jesus na minha vida Dá salva de palmas Apaga Jesus Jesus É o consolo É o consolo do Jesus que você precisa É o pássaro de giléade Sobre a sua vida A gente não consegue viver sem Jesus Dá tempo Dá tempo Dá tempo Fica Vem cá A gente não tem vergonha de tanta coisa A gente vai ter vergonha De ir para o braço de Jesus Não Sai do seu lugar Vem cá Vem para Jesus A gente não consegue viver sem Ele Não consegue Não consegue Só Jesus Só Jesus Vem para Ele Vem Pega a sua vida É o seu momento agora Eu não vou insistir muito não Eu não sei Eu não sei viver sem Jesus Dá uma salva de palmas Glória a Deus Uma criança aqui Vindo para Jesus Coisa ali Eu não sei Eu não sei Diga isso Eu não sei viver sem Jesus Estou esperando porque você Cede seu lugar Quero poder apençoar a sua vida também Nesta noite Eu não sei Eu não sei viver sem Jesus Pode declarar mais uma vez, eu não sei Não sei viver sem Jesus E também não quero aprender Eu não sei Dá tempo, dá tempo Eu não sei Não sei viver sem Jesus Eu não sei viver sem Jesus Não sei viver sem Jesus E também não quero aprender Eu não sei Eu não sei Eu não sei viver sem Jesus Eu não sei viver sem Jesus Eu não sei viver sem Jesus Diga assim, Senhor Deus Vai falar baixinho Senhor Deus Perdoe os meus pecados Senhor Deus Nesta hora Eu anulo Eu desfaço Eu cancelo Todo pacto Todo pacto Todo compromisso Que foi feito com o meu nome Com o meu conhecimento Ou sem o meu conhecimento Eu cancelo agora E faço um pacto Uma aliança eterna Com Jesus Com Jesus Através do sangue dele Derramado na cruz do Calvário Senhor Deus Perdoe os meus pecados Escreve o meu nome Fale para o mundo espiritual vir Escreve o meu nome No livro da vida E me aceita, Senhor No teu altar Em nome de Jesus Amém Dá uma salva de palmas Eu não sei viver sem Jesus Mais forte, mais forte E vocês vão sair aqui Com os presbíteros Só para te adotar o seu nome Eu não sei viver sem Jesus Eu não sei Eu não sei Eu não sei viver sem Jesus Só igreja, eu não sei Glória a Deus Eu não sei Eu não sei viver sem Jesus Eu não sei viver sem Jesus Aplauda a Jesus Glória a Deus Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Amém? Amém, igreja? Amém Glória a Deus Aleluia Coloque a mão no teu coração Aleluia Vamos fazer essa oração aqui coletiva É importante a gente falar Né? Pronunciar o mundo espiritual Vamos esperar, né? O pessoal lá voltar Vamos fazer a oração juntos Em nome de Jesus Então vamos ao tema da nossa campanha Eta glória Eta glória Diga, eta glória Eta glória Eta glória Eu sou um milagre de Deus Humanamente falando Quem iria dar crédito pra eu? Não, humanamente Hein? Hein? Você pastor é animado Viu? Quem iria dar crédito? Eu falo isso, sabe por quê? Pra você entender Que vem Quem vai te fazer ser É Deus Entendeu? Você não precisa buscar ajuda de ninguém aqui na terra Mas pra isso você tem que exercitar tua fé em Deus Tem que acreditar que Deus pode Que Deus faz Que Deus é aquele Que Ele Ele Leva você Até onde você quiser ir E os planos deles são maiores Você quer ir até aqui o meio Ele quer que você vá até a ponta Amém Você quer abrir uma portinha ali Ele quer fazer de você um grande empresário Você entende? Então você não precisa Quando a gente fala assim de ninguém É porque Se a gente tem Deus Se você aprender A fazer Deus Né? Tudo pra você Pronto Ele leva você A diferença nossa Do povo de Deus é essa A gente não vai atrás do sucesso O sucesso que vem atrás da gente Entende, igreja? Amém A ponto de que As pessoas Que não tem intimidade com Deus Com o Espírito Santo Nem conhece a palavra de Deus Elas vão questionar Vão dizer Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? E você vai dizer Tô nem aí O importante é que Meu Deus Pensa De mim Entende, igreja Atitude Foco Jesus Ele vai dizer assim Você vai sentar Aqui que eu te quero Você vai sentar aí Eu vou dizer Meu Deus Mas eu não posso Eu não tenho Cadê o louvor? Cadê? Eu não tenho Capacidade Humanamente falando Ai Deus Eu não tô te perguntando Eu só quero que você me obedeça E sente aí Glória a Deus Quando a gente aprender Que é tomar posse Que é um som Há um som De Deus Faz toda a diferença Há um som Quebra todo o jugo Amor É crente Cheio de poder Na presença de Deus Aí Quem não tem intimidade Com Deus Vai dizer Lá vai a metida Aquele pastor Só anda ao céu Nem anda pro lado Jesus Diga-se eu Não sou Galinha Olha pra baixo Eu sou águia Amém Glória a Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Se eu não acreditasse Que eu sou do propósito de Deus Se eu não acreditasse Que todos os meus dias Já estão escritos No livro de Deus Eu estaria aí agora Preocupado com o futuro Como todo mundo está Só que não Porque eu sou escolhido Se eu não acreditasse Seria confundido com mais um pedido O mundo sem saber onde vai dar tudo isso O mundo cada vez mais perdido O mundo cada vez mais perdido E eu tô cada vez mais em Deus Fale o que quiser Pense o que quiser Eu sou de Jesus Vem o que vier Minha vida é um projeto perfeito E o melhor tá preparado pra mim Eu pereceria sem dúvida Se eu não cresce Que viver O bem do Senhor Dessa terra Sobre mim Se eu Acredita Não Acreditasse Deus tem o melhor pra você Que eu Sou do propósito de Deus Se eu Se eu Não Acreditasse Que todos os meus dias já estão escritos No livro de Deus Eu estaria aí agora Preocupado com o futuro Como todo mundo está Só que não Eu sou escolhido Se eu Se eu Não Acreditasse Seria confundido Com mais um Perdido No mundo sem saber O que O mundo cada vez mais perdido E eu tô cada vez mais em Deus Fale o que quiser Pense o que quiser Eu sou de Jesus Vem o que vier Minha vida é um projeto perfeito Esse é o tema da campanha E o melhor tá preparado pra mim Propósito Eu pereceria sem dúvida Eu pereceria sem dúvida Se eu não crescer O bem do Senhor Nessa terra Sofrir 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 Minha vida é um projeto perfeito E o melhor tá preparado pra mim E o melhor tá preparado pra mim Eu pereceria sem dúvida Se eu pereceria sem dúvida Se eu não percebi Se eu não percebi O bem do Senhor Nessa terra Sofrir Tchau 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Deus é fiel, igreja Eita glória Eita glória Aleluia Rapaz, o negócio com Deus é bom Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é bom Quando você vê, você já está no negócio Você já está dentro, né? Só o resto é o que? Dá glória Dê glória, igreja Bota a mão aí no teu coração Vamos declarar Aprenda a declarar dentro da tua casa Quando tudo não estiver bem, diga assim Tudo está bem, tudo vai ficar bem Lembra, né, na Tsunamita, né? Tudo vai bem Tudo vai ficar bem Em nome de Jesus Ai, vamos lá Repete comigo Um, dois, três Meu Deus Deus e Pai Venho a Ti Venho a Ti Em oração Para entregar-te Toda a minha vida Pois está escrito Que o Senhor Amou o mundo De tal maneira Que enviou Teu único Filho Para nos salvar Para nos salvar Quero abrir Quero abrir As portas Do meu coração Neste momento Para Reconhecer E receber A Jesus Como meu Único Salvador E Senhor Senhor Jesus Entrego-me A Ti De todo O meu Coração Perdoa-me De todos Os meus Pecados E fraquezas E como barro Nas mãos Do oleiro Molda-me Como Um vaso Consagrado Cheio Do Teu Espírito Santo Eu Me coloco Totalmente Nas Tuas mãos Para fazer A Tua Vontade E não A minha Entrego A Ti Todos Os meus Sonhos E desejos Peço Que o Senhor Revele A Tua Vontade Instrua-me No caminho Que devo Seguir Pois está Tudo Em Tuas Mãos Em nome De Jesus O meu Único Senhor E Salvador Amém Glória a Deus Aleluia Eita glória Vamos mais uma vez Celebrar o nosso reino Senhor dos senhores Declarar Que a Babilônia Caiu A gente não vai Comer Nesse Guaria Do Rei Nunca Em nome De Jesus Amém Igreja O Senhor Conhece as suas falhas E fraquezas Ele só quer que você Peça socorro a Ele Que Ele está disposto A te sustentar Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Quem vai Quem vai Condenar Apera No Deus Né Quem vai Nos condenar A igreja Em nome De Jesus Quem vai Afastar a gente Da presença Desse Deus Nem a gente Que a gente vai Estar firme Na rocha Em nome De Jesus Amém Amém Vamos celebrar O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Nada vai me separar Da força de Deus Na perseverança Eu vou em direção ao céu Nunca vai parar o som da glória de Deus Esse é o poder do Espírito Santo Nada vai me separar da força de Deus Na perseverança eu vou em direção aos céus Nunca vai parar o som da glória de Deus Esse é o poder do Espírito Santo Chegou o dia da fidelidade dos santos Não há medo nem inferno que possa me deter Eu sou o templo do grande avivamento Que invade o poder da terra Com poder e grande glória Venceu o povo de Deus Venceu a Babilônia caiu Não há Deus como nosso Deus Que vem sem glória Venceu o povo de Deus Venceu o povo de Deus Na perseverança eu vou em direção aos céus Nunca vai parar o som da glória de Deus Esse é o poder do Espírito Santo Chegou o dia da fidelidade dos santos Não há medo nem inferno que possa me deter Eu sou o templo do Espírito Santo Eu sou o templo do grande avivamento Eu sou o templo do Espírito Santo Que vem sem glória Venceu o povo de Deus Venceu a Babilônia caiu Não há Deus como nosso Deus Que vem sem glória Venceu o povo de Deus Venceu a Babilônia caiu Não há Deus como nosso Deus Que vence em glória Venceu o fogo de Deus Venceu a Babilônia Caiu, não há Deus como nosso Deus, que vence em glória Celebre, dance Não há Deus como nosso Deus 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 Ele venceu Aleluia Venceu o fogo de Deus Venceu a Babilônia Caiu, não há Deus como nosso Deus, que vence em glória Venceu o fogo de Deus Venceu a Babilônia Caiu, não há Deus como nosso Deus, que vence em glória Dança assim, igreja Dança, dança Não há Deus como nosso Deus Celebre, dance Não há Deus como nosso Deus Celebre, dance Não há Deus como nosso Deus Não há Deus como nosso Deus Celebre, dance Não há Deus como nosso Deus Ele venceu a Babilônia Ele venceu Aleluia Venceu o fogo de Deus Venceu a Babilônia Caiu, não há Deus como nosso Deus Que vence em glória Que vence em glória Venceu o fogo de Deus Venceu a Babilônia A Babilônia Caiu, não há Deus como nosso Deus Que vence em glória Oh, 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 oh Sou apostólico Aleluia Sou livre em Jesus, amém? Aleluia Olha Eu acho que foi No ano novo O irmão Ney O diácono Ney Estava aqui quando ele louva Você sabe que ele dança E ali Deus ministrava no meu coração Muitos não entendem Muitos até podem criticar Mas Deus falava no meu coração Lembra filha Quando vocês Pela minha misericórdia Foram lá na casa dele Evangelizar Ney Para a glória de Deus Ney tinha saído a tarde toda Na intenção dele Eu vou beber a tarde toda Quando eu chegar lá a noite Eles vão embora E a gente ficou lá Na casa dele, ele chegou E aí ele falou Aí o pastor O amigo chegou E foi assim Pois é Daqui eu não saio Daqui eu não saio Porque Jesus Te ama Jesus tem um plano Na tua vida E ali irmão Ney Foi liberto Para a glória de Deus Para a glória de Deus Por isso Essa alegria Que você vê ele dançando aqui Ele sabe De onde Deus tirou ele Eu estou falando Ele não está nem aqui Ele sabe De onde Deus tirou ele Então ele é alegre No Senhor Porque você sabe De onde Deus te tirou Quando você sabe De onde Deus te tirou Você não está nem aí Você quer dançar Para o Senhor Você quer se alegrar Amém igreja? Era só isso Que eu queria compartilhar Glória Fique a Deus Sem condenar Sem julgar Sinta A presença Do Espírito Santo De Deus Amém? Glória a Deus Glória a Deus Você pode dar uma glória a Deus Bem alto Glória a Deus Seu vá exaltado Seja o nome do Senhor Passamos um pouquinho só Um pouco oxinho Hoje do tempo Foi o primeiro dia A gente vai assustando O tempo das músicas Com certeza Vai ser bênção Também na próxima sexta Vamos Enxugar um pouquinho Mas quem foi abençoado Nessa noite Diga amém Amém Quem crê Que nessas sete semanas A bênção do Senhor Estará aqui Diga glória a Deus Bem alto Glória a Deus Receba a bênção do Senhor Coloque a mão no seu coração Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão E as consolações Do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície Da terra Vamos em paz Que o Senhor nos abençoe E continuemos Firmes na rocha Em nome de Jesus Amém Sente Faça uma oração Silenciosa com seu Pai Em nome de Jesus Amém E você que está acompanhando A campanha Através desse culto online Que Deus abençoe a sua vida Vamos Marca aí Para acompanhar Aí da sua casa Todos os sete elos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Quem prepara para mim Desde a frente ao inimigo Que me põe tranquilo O culto Em seu esconderijo Para cada lágrima Álva de esperança Para cada dia de vergonha Dupla a honra Dupla a honra